Olá, eu sou o Flávio André de Oliveira, sou terapeuta transpessoal, trabalho com constelações familiares, com nova medicina germânica e algumas outras terapias bioquânticas e vibracionais. Eu sou a Maristela Rocha de Oliveira, sou companheira do Flávio, moramos em Campinas e aqui na cidade de Campinas nós montamos uma estrutura muito interessante, muito linda, que é o Instituto Vida Bem-Vinda. Há uns 26, quase 27 anos atrás, eu fiz um novo contato de vida e eu falei, olha, eu sei que nasci, eu tinha essa certeza no meu coração que nós nascemos para aproveitar mesmo essa vida, para viver de forma plena, saudável e feliz. Nesse caminho de desenvolvimento nós sempre nos ajudamos muito, nos complementamos muito, então muitas vezes eu precisava de uma força da Estela e era um dado essa força para que a gente conseguisse caminhar, tanto profissionalmente como no nosso processo de desenvolvimento. E nesse caminho, quando eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, eu engravidei da Júlia. E nesse período de gravidez, eu percebi que ela vinha de certa forma para um casal que já trilhava um caminho de conhecimento, de amor, de fraternidade. Ela nasceu de forma muito saudável. Então, para nós, foi um grande presente. A Júlia sempre foi naturalmente quântica. Eu não me lembro da Júlia tomar medicamento. Hoje ela vai fazer 21 anos, ela tem 20 anos agora. Então, assim, pouquíssimas vezes na vida ela precisou tomar um medicamento. A Júlia é uma garota alegre e viver uma família quântica, para mim, é tudo. É poder manifestar tudo aquilo que eu tenho em potencial, poder agir, pensar e sentir com responsabilidade, com amor. Então, agir assim em cada passo que eu dou na minha vida, com tranquilidade. Percebemos, há um tempo atrás, que nós tínhamos um potencial enorme. Tanto com relação às pessoas, com relação a nós mesmos, mas nós percebemos que estávamos travados de alguma forma. O Instituto estava em fase de início e a gente se sentia super bloqueado, travado. E aí o Flávio falou, olha, tem curso do Alassi e nós vamos fazer. Pouco antes de iniciarmos esse trabalho com o Instituto, durante o curso com o Alassi, curso online com o Alassi, eu já percebia que algumas coisas eram possíveis e eu só não sabia ainda como isso acontecer. E foi fundamental quando nós tivemos um descargo com ele, onde nós tivemos uma hora para conversar sobre alguns assuntos e ele deu algumas dicas muito práticas e objetivas de como a gente poderia implementar algumas coisas. E aí muitas coisas aconteceram, lógico, que nós criamos muita realidade e definimos muitas coisas quânticamente e acabaram acontecendo. Uma das coisas que eu percebi, que eu valorizo muito no trabalho que o Alassi faz, é a aplicação prática da quântica voltada para a saúde. Mas percebendo a forma como ele traz e todas as pesquisas, todos os grandes cientistas que já trabalham no mundo hoje com isso, e várias pessoas, inclusive aqui no Brasil, que ele trouxe para o simbólogo de saúde quântica e que ele sinta muito nos cursos, e que a gente pesquisa também, eu pude perceber o quanto é possível utilizar a quântica nessa aplicação prática voltada para a saúde. Uma das dicas que ele deu, eu me lembro bem, foi assim, olha, como vocês estão comunicando, porque o que vocês estão fazendo é muito grandioso, é bonito, tem um tom que é importante para todo ser humano, que isso a gente sabe que é importante o que a gente está fazendo, se é importante ou não para a vida, mas vocês precisam se comunicar de forma mais efetiva sobre o que vocês estão fazendo. E imaginar tudo isso acontecendo, já colocando em prática as pessoas entrando, as pessoas recebendo as notícias, as pessoas participando. Quando eu fiquei sabendo do simbólogo de saúde quântica, eu falei, essa é uma oportunidade para estar nesse campo, estar na presença desses grandes nomes que ele estava trazendo, então foi um evento muito marcante, nós participamos do terceiro simbólogo de saúde quântica, que foi o NOLENRI, e iremos para Brasília este ano, porque para mim realmente foi um marco, foi um momento muito importante ouvir todos esses estudos e na verdade essas realizações que são atuais e que são possíveis. E quanto o Wallace chega, para a gente foi um presente enorme, porque ele abarca com um dos grandes nomes, como Amit Goswami, Masaru Emoto, Hubert Sheldrake, Joy, e nós temos também, hoje para mim fica muito claro também, a importância da gente saber que a epigenética atua grandiosamente, então não dá mais para a gente achar que vai continuar doente o resto da vida, e ele traz de presente para a gente esses grandes nomes. Então eu tenho eterna reverência e gratidão ao Alex Wiemann, por esse movimento que ele fez, e dessa condição de falar assim, olha, nós temos sim, é para os científicos, nós podemos atuar. Ficamos muito felizes por saber que essa transformação, a partir de nós, fomos fonte de inspiração para outras pessoas, não pelo modelo que nós somos como pessoas, mas sim pelas pessoas olharem para pessoas normais, como nós, que não temos nada de especial, como grandes cientistas renomados, que estão por aí, grandes estudiosos, de ser fonte de inspiração, e essas pessoas conseguirem, dentro do núcleo delas, dentro da comunidade delas, dentro do trabalho, do círculo de amizades, conseguirem promover grandes coisas, seja empreendimentos, seja curas, seja dentro do campo dos relacionamentos, ou mesmo familiar. Percebemos, assim, um grande salto quântico na vida, tanto na área de estudos, por exemplo, pessoas que há anos não estudavam, não tinham contato mais com se aprofundar com si mesmo, ou com conhecimentos que podiam ter, ampliando a visão de si mesmo e do mundo ao seu redor. Eu percebo, assim, que a gente tem impactado positivamente a vida de muitas pessoas, e eu tenho certeza de que nós vamos impactar muito mais, porque nós sabemos que, a partir dos conhecimentos que a gente vem entrando em contato, vivendo isso tudo que a gente está falando, não só no livro, mas podendo colocar em prática, por exemplo, o que o Wallace trouxe do Masaru Emoto, para mim é muito claro, se a gente pensa e sente de forma positiva, eu posso transformar a minha vida. O meu maior sonho é poder interagir com o maior número de pessoas, poder me curar de muitas coisas que eu tenho através desse relacionamento com as pessoas, de estar interagindo e trocando esses conhecimentos com as pessoas. Eu acredito que a era do conhecimento fechado já acabou, e que a gente pode compartilhar esses conhecimentos, não só com os outros, mas entre nós também. Que o maior número de pessoas possam ter contato e possam saber que é possível a gente transformar a nossa vida, todos os dias. Que o maior número de pessoas possam saber que a gente se cura a cada seguinte, a partir do que a gente pensa e sente. E o meu maior sonho é que as pessoas sejam felizes. Alegria! 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 A CIDADE NO BRASIL